Salve e salve rapaziada, bom dia ou boa tarde, boa noite. Manchester United e Chelsea com problemas? Calma rapaziada, é apenas um clickbait. Rapaziada, eu quero informar nesse vídeo que as operações de pós-jogos do United e do Chelsea na Premier League para essa temporada acabaram. Não vai ter mais pós-jogo, porque hoje eu vou fazer da Copa Itália, a final da Copa Itália, a Atalanta e Juventus, eu teria que escolher entre United e Newcastle, Brighton e Chelsea. Então eu não queria escolher, então quer saber, eu vou encerrar tudo. O United ainda vai ter a FA Cup, a final, e eu estou mais curioso para ver Brighton e Chelsea. Então para não ficar, desagradar um ou outro, agrada ninguém. Não vai ter mais pós-jogo e na última rodada, obviamente, eu vou estar focado na briga pelo título, City, West Ham, Arsenal e Everton, que eu só consigo ver dois jogos ao mesmo tempo. Belezinha? Então, cara, o pós-jogo da noite vai ser Juventus e Atalanta, final da Copa Itália, que é um jogo mais relevante assim, e eu vou tentar ver Brighton e Chelsea ao mesmo tempo. Eu não vou conseguir ver United e Newcastle. ABC, por que isso? Cara, primeiramente, muito obrigado. Quem acompanhou os pós-jogos, United e Chelsea, muito obrigado. São vídeos que dão visualização, não tem como negar, mas vão acabar 80% próxima temporada. E não é United e Chelsea, é todo mundo. Real Madrid, Barcelona, Chelsea, City, Liverpool, Arsenal, Tottenham, PSG, Bayern, PSG, Bayern, 80% dos pós-jogos vão acabar. Eu vou diminuir bastante. Eu vou fazer ali um jogo ou outro. Ah, BC Clássico, Big Six, nem sempre vão ter. Eu vou acabar. Sabe por quê, cara? É o único tipo de vídeo que me estressa. É o único tipo de vídeo que me estressa. Gente, ó. Vou dar os dois exemplos dos times do United e do Chelsea. Como a opinião pública, a opinião da maioria, caiu de água abaixo. No caso do United, se você acompanhou a temporada do United, se você acompanhou a temporada do United, e você não chega à conclusão que as lesões prejudicaram demais, e que a mudança do estilo de jogo de um ano pra outro, pra adaptar, foi um lixo, culpa do treinador, obviamente, é essa a conclusão. Aí eu fico puto que os caras acham que não mudou de um ano pra outro o United. Vocês viram o United contra o Asino? Mudou ou não mudou de um ano pra outro? As lesões, obviamente, condicionaram muito isso. E outra coisa, quando você vê o United jogar, e você vê que a janela ruim prejudicou demais, culpa do treinador. Por isso que o Terrague muito vai cair, culpa da janela, e abraçou muito o Pelé Escocês. Mudou o estilo de jogo pra uma forma burra. O pessoal fala assim, cara, eu também acho que o United devia manter ele, independente do que aconteça. E tenta reconstruir o time com ele, porque ele já mostrou que o estilo de jogo dele é competitivo. Ele ganhou de todo mundo do Big Six em casa, temporada passada, ganhou taça, top 3. Ele já mostrou isso. Mas ele errou. Ele errou. Ele quis se apoiar em jogadores que são lixos. E ele mudou o estilo de jogo pro estilo muito lixo. Obviamente, muito condicionado pelas lesões. Mais de 60 lesões. Entendeu? Aí, no caso do Chelsea, brother, se você não vê que era um time jovem, com um elenco mal montado, e quando você vê que chega no final da temporada agora, que um time que amadureceu, um time que evoluiu, que jogadores melhoraram, que jogadores estão adaptados, se você não viu isso, desculpa, brother. Você é burro. Vamos comparar o KSC do começo da temporada agora? Gallagher agora, Maduik agora, Mudrik, até a melhora do Mudrik. Melhora do Cucurela. Gusto. Jackson. Todo mundo queria ver o Jackson fora do Chelsea. E o Pochettino, o Jackson tem o potencial pra ser um atacante fantástico, o Pochettino. É paciência e tempo. Ele tá trabalhando duro. Ele está mudando a opinião. Eu estou muito feliz que as pessoas podem ver o Nico da maneira que a gente vê. Evolução. Eu sempre comentei isso na época mais ruim do Jackson. Gente, ó. Tem um bom jogador nele, mas ele precisa de tempo pra se adaptar, para melhorar. Ó, vai sair um vídeo para membros. Segunda-feira, ó. Ele sabe o que fazer para ser top. De um jogador que ele falou... Cara, esse jogador, todo mundo acha ele muito bom. E ele falou publicamente o que ele precisa melhorar pra ser top. Top. E ele fala uma coisa que quem acompanha o canal se identifica. Então, ó, você vê as coisas no Chelsea melhorando com o tempo. Muito jogador jovem. O que eu não concordo com o Nicolas Jackson, é que ele é melhor que o Vlahovic. Eu acho que o Chelsea com o Vlahovic brigaria pelo G4. Brigaria pelo G4. Talvez estaria no G4. Quando você vê o Chelsea jogar e você, e você, tipo assim, cara, dá pra ver que talvez três ou quatro contratações e os jogadores prontos, o Pochettino falou isso. O que o Pochettino falou, próxima temporada, eu não quero falar de inexperiência e de lesões. Quando ele fala isso, ele quer dizer o quê? Hein? Eu não quero falar de inexperiência próxima temporada. Por que será que ele fala isso? Então, se você não viu que as coisas, conforme o tempo vai passando, vão se ajustando, é difícil. Por isso que eu vou acabar com o Pochettino. Eu vou acabar com o Pochettino, velho. Porque é muita opinião de momento. Os caras estão no sangue e querem reclamar e querem lacrar e querem tudo. Os caras preferem dar plateia e palco para maluco que fica dando cotoco para a câmera. Vamos fazer um resumo da temporada. Muita coisa que eu falei do Chelsea aconteceu, não foi não? Tempo, paciência. Eu falei, quando chegou o Todd Bolle, a transição vai ser dolorida. Vai doer. E doeu, brother. Liga Europa. Um time que estava acostumado com o Champions praticamente campeão de Champions League. A transição vai doer. Agora, depois desse período turbulento, eu acho que o Chelsea vai se encaminhar. O United vai ter que reconstruir tudo. Ou seja, o United vai ter um ano complicado. mas não vai conseguir contratar o Watkins, tá? Já estou começando a achar esquisito esse negócio de ficar seguir o conselho do Roy Kim. Vai seguir conselho de quem? Meu Deus do céu, mano. Inos, pelo amor de Deus, Inos. Não sejam Glazers 2.0. Seguir conselho do Roy Kim e outra coisa, não vai conseguir trazer o Watkins. Não vai. A ideia de você trazer suporte e ajudar a desenvolver o Royland é boa. Mas não vai conseguir trazer o Watkins. Belezinha? Não vai. Não vai. O Watkins vai ficar no plano, no Aston Villa. Então, muitas essas emoções é complicado. Pós-jogo é tipo assim, o que você tem que ler pós-jogo, mano, é um festival de pouca inteligência, velho. Entendeu? Mano, o que os caras falavam do Caicedo no começo da temporada, esse leixo serve pra nada. O cara falava do Gallagher, coitado. Muita gente vai queimar língua ainda com o Enzo, viu? Vocês acham que eu esqueci? Eu tô vendo os ruídos aí de Gallagher melhor do que Enzo. Vocês vão se arrepender ainda. Pode ter certeza, essa, o mais um é dois. Essa, vocês podem ter certeza que vocês vão se arrepender muito ainda. Quando o Enzinho votar 100%, vocês vão ver o que é jogador de futebol. E no caso do United, com a Ineus agora, os caras vão ter que reformular tudo. Vocês acham que vai precisar de quê? De tempo e paciência. O próprio Hatchcliffe falou, rapaziada, vai ser um processo de anos. Ele falou, não vai ser 10 anos, mas vai ser 2, 3 anos. 4, 5 janelas. É tempo, brother. É tempo. Então, não adianta eu ficar fazendo pós-jogo todo jogo pra mim ficar me estressando. Cara, de verdade, os caras me zoam porque eu erro, me zoam por causa disso, daquilo, pode me zoar minha aparência, pode zoar tudo, mano. Eu não ligo, nada me afeta. Eu tenho 31 anos na lata, gente. Vocês acham que coisa de menino vai me afetar? Meme vai me afetar? Vocês acham mesmo? 31 anos, porque eu já vivi. Mano, eu praticamente sustento um pai com câncer. Vocês acham mesmo que meme e zoeirinha vai me afetar? Agora, burrice me afeta. Certos comentários me tiram do sério, velho. Sabe por quê? Porque são os caras que veem futebol todo dia e o cara continua sendo burro. Continua na opinião burro. Aí fica difícil, brother. Aí fica difícil. Mas, enfim, obrigado que acompanhou aí o Chelsea United, os pós-jogos. voltamos para a próxima temporada novamente. 80% dos pós-jogos vão acabar. A ABC faz para os membros? Mano. Conteúdo para os membros, cara, é isso aqui, você está à frente do tempo, oportunidade, talento que joga muito, talento com problema, joga muito que pode ter impacto, cinco contratações de impacto imediato cheguem a produzir. É isso aqui que eu posso fazer para o membro. O cara está à frente do tempo. O cara conhece. Mano, não foi nenhum, nem dois, nem quatro, nem cinco, nem dez mesmo, não. Foi uns 20. Os caras que chegam no meu privado pensam, cara, você mudou a forma que eu vejo futebol. Você está certo. A minha visão era muito poeril. Vocês acham que foi um ou dois que falou isso para mim? É. .